Está disponível a prova no portal de vocês. Os novos que estão chegando agora, vai ter bastante dificuldade, mas podem entrar em contato comigo no WhatsApp, que a gente pode agendar de dois em dois aqui no Polo, ou a Regiane, que é do nosso Polo de Papanduva, pode estar conversando com vocês, o Edson de Monte Castelo e a Ana Gabrieli de Major Vieira. Também vocês podem realizar no Polo. O momento review, que é o trabalho de vocês, para os alunos novos, eu vou estar bem presente. Para vocês que são da segunda fase, já são os nossos veteranos, então, continua a mesma coisa, ou escolhe um tópico, ou responde todos os questionários. e vai postar em PDF o normal como ela. É na terceira semana. Se alguém tem dificuldade, por favor, nos procure, que estamos para auxiliar e para atender vocês. O conteúdo continuou mesmo com os vídeos, enfim, com o livro, a biblioteca online, tudo mesmo. Então, o que mudou agora é que vocês têm que acessar um pouquinho mais o portal de vocês. Não somos mais os professores quem libera a nota de participação. O próprio portal vai gerar essa nota de participação pelo acesso de vocês no conteúdo. Então, o professor só vai corrigir o momento review. E a prova de vocês, automaticamente, já sai a nota assim que vocês realizarem. Então, agora, esse semestre tem prova online. É duas horas para fazer a prova. A gente abriu a prova, tem que ser realizada. Não tem que fechar ela e voltar outra hora, senão vai zerar a prova. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, a gente está no WhatsApp, no telefone. Nós estamos em Canoinhas, mas atendemos toda a região. Copa Anduva, Monte Castelo, Três Barras. Só estamos com dificuldade em Três Barras. O decreto do prefeito foi fechar a CityPEL, mas a gente, semana que vem, já está atendendo pelo menos dois ou três dias. E queremos estar atendendo à noite também, para facilitar um pouquinho a vida de vocês de Três Barras. A aula de hoje é com o professor Gilmar, né? O professor Gilmar está em casa, um pouquinho doente, mas estamos todos aí para ministrar essa aula e para trazer conhecimento para vocês, que será um sucesso. Boa aula, tudo de bom para vocês, e qualquer coisa, estamos disponíveis para atender, tá bom? E que o semestre de vocês seja muito bom e excelente. Boa aula, professor Gilmar. Ok, professora Miriam, muito obrigado. Obrigado pelas considerações aí. Estou reforçando, a que nós já estávamos explicando, a professora Miriam reforçou ali. Até a terceira semana, o momento reviu, a quarta semana aprova agora. E lembrando que já era, no começo passado, mas agora, a nota de participação é aquela barra de progresso no lado direito, no portal de vocês, tem que ficar totalmente verde, que vai ganhar esse 20% da nota de participação. Ele é automático, agora preencheu aqui, você já ganha a nota, não é mais os professores que me dão a nota. Então, vamos lá, pessoal. Disciplina de Ambientes e Nários Empresariais. Então, o que a gente já verificou na semana passada, no portal de vocês, são algumas questões já sobre o que é a empresa, como que ela funciona no seu sistema e no ambiente. Não sei se ela funciona. Alguém está com aberto o microfone, deixa eu fechar. Ok, se alguém me dá um retorno do meu som, está tudo ok? Estão conseguindo ouvir? Ok. Obrigado. Continuando. Mais do que contemporâneo o nosso assunto, principalmente nos cenários empresariais, e essa mudança que nós estamos tendo, tendo aí um ano totalmente atípico, ninguém estava preparado para isso, ninguém estava preparado para várias questões, e acho que vocês, até no trabalho de vocês, nas empresas de vocês, também viram muita mudança, né? Então, na questão da teoria que vocês tiveram lá sobre a empresa, como um sistema, né? Como um ambiente, né? Toda empresa tem um ambiente organizacional e como se controla isso, como se faz a organização. Cenários mercadológicos, né? Uma mudança imensa que a gente teve, e as evidências físicas e cenários de serviço. Então, essa foi a primeira semana de estudo de vocês, e que a gente vai iniciar um modelo, a gente chama de Business Model Campus, e ele está disponível para vocês, para quem quiser fazer isso daqui. isso daqui é um retrato, o FIC de Digno, de que antes de você iniciar o negócio, de você ter um controle, de você ter um planejamento estratégico, de ter um planejamento de administração sobre o seu negócio, né? Então, ele foi criado por Alex Wosterwald-Gives, né? E serve principalmente assim, planejar, visualizar, todas as funções do negócio, né? Então, já tornar ele, se ele é viável ou não, antecipadamente, né? Então, é um controle, um planejamento de tudo, né? E um modelo bem fácil. Vocês podem baixar, vocês podem entrar no Sebrae, no site do Sebrae, você só se cadastra ali, e você pode fazer totalmente online, esse modelo Canvas. É muito utilizado para esse modelo ali, para as empresas, né? Para qualquer negócio. Então, ele serve... Ah, eu quero abrir agora um novo negócio. O que eu preciso, né? Então, é dividido em algumas plantas-chaves, né? Primeiro, assim, vamos colocar ali a parceria. Você vai montar o seu próprio negócio, você vai fazer parceria com alguém, né? Qual é o teu produto? Qual a tua atividade-chave? Que recurso que você vai utilizar para o teu negócio? Qual a proposta de valor para isso, né? Como vai ser a sua relação com os clientes, né? Quais são os seus canais de distribuição? Aonde que você vai atuar? Ah, então, os segmentos no mercado que você vai atuar. A estrutura de cursos e fontes de renda. Quanto que você vai lucrar com isso, né? Então, ele dá um panorama geral da empresa, seja ela já uma nova empresa ou da tua empresa que você tem hoje. Se fizer isso aqui, você tem uma foto, uma imagem de como está a empresa e o que você pode fazer para mudar, né? Então, esse é o modelo Canvas. Só colocar ali no Sebrae, o site do Sebrae você já pode utilizar ele online, né? Então, olha aqui, ó. A primeira questão que a gente chama isso de parceria-chave, né? Então, quem são os nossos parceiros para a produção do nosso produto? Como que a gente vai produzir? Que recursos nós vamos ter para produzir? Quais atividades-chave que realizam os nossos parceiros, né? Nossos canais de distribuição, relações com clientes. Como que a gente vai criar isso? São perguntas-chave que se respondendo a essas perguntas que nós temos ali, eles servem para dar um diagnóstico real, né? Vamos dar uns exemplos depois. Já a gente vai tratar. Tem um exercício também de um exercício no portal que pede isso dali, né? É uma análise de clientes, análise de mercado que a gente vai fazer ali, né? Quem são nossos futuros clientes? Se nós queremos clientes regionais, locais, nacionais ou internacionais, né? Segmento do mercado. A gente vai ficar só nisso ou a gente vai atuar em outros segmentos, né? Os canais que a gente vai poder atingir, né? Vamos estabelecer contrato, como que vai ser a nossa relação com os clientes, né? Proposta de valor, né? Como vamos mensurar o nosso serviço, depois a estrutura de custo. O que que entra como custo e o que que entra como fonte de renda? A gente vai tirar quanto com isso, quanto anualmente, quanto mensalmente, né? Então, ele dá um panorama geral. Isso é o modelo Canvas, né? Pra quê? Toda empresa é um sistema, né? É uma organização. Existe toda uma estrutura nela fornecida. Então, hoje a gente chama, pra controlar isso, de governança corporativa. Ele é todo o sistema, desde uma empresa, não só a familiar ainda, quando era o modelo padrão antigo, né? Mas todas as outras empresas, que a gente seja ela pública, privada, e demanda um número maior de empregados, e ela trabalha com uma governança corporativa, né? Uma estrutura organizacional, que vem lá o diretor, diretor-presidente, abaixa um conselho fiscal, um conselho administrativo, abaixa disso uma linha de diretores, ou seja, o organograma da empresa, né? Então, isso é a governança corporativa. Como é organizada a empresa dentro dessa estrutura? Então, como é feito o planejamento? Qual é o orçamento pro próximo ano? Então, isso chama-se governança corporativa. Então, o modelo empresarial, o modelo de indústrias, ele funciona com a governança corporativa. Não é uma só pessoa que comanda, mas com a estrutura organizacional. Essa estrutura de organizacional funciona através de gestão de processos, né? Então, cada qual, cada processo é ligado entre um e outro departamento, né? E chama-se também de o gerenciamento de processo ou para processo, por processos, né? E funciona como uma organização interligando todos os departamentos. Então, cada departamento é gerenciado por uma supervisora, um diretor que responde ao seu diretor, departamento, diretor do departamento, ao conselho. Volta aquela questão da governança corporativa, né? Um objetivo bem simples, né? Ter toda uma organização, ter toda a empresa funcione num reloginho, né? Então, mas dividida. Então, cada um faz a sua parte e toda essa parte faz o todo. Então, esses processos de cada empresa, ele envolve toda essa gama da estrutura organizacional, né? Então, ele tem que estar gerenciado, ele tem que estar organizado de cima, abaixo, de baixo para cima. E de forma que funciona isso, né? Então, a gente já diz dentro das empresas na administração moderna, né? O ambiente organizacional de congeladoria, e é muitas empresas... Vamos ver, quem trabalha com o ERP? Acho que... Tati, vocês não trabalham ainda, né? Não, professor. Não é totalmente ainda interligado, né? Certo. Tem mais que tem... Gabriel, alguém trabalha numa indústria aí? Jefferson, alguém trabalha numa indústria? Débora? Eu trabalho, professor, numa indústria. Na qual, Jefferson? Na Master Agroindustrial. Isso. Então, vamos usar só de modelo, o Leonardo, que o Jefferson já trabalha, né? A Master, ele já tem esse sistema ERP, né? E o que significa? Essa é a gestão de processos que a gente colocou lá. Todos os departamentos são interligados. Todos, né? Então, quando alguém faz a venda, ela já vai para o financeiro, já vai para o setor de compra, saindo a nota fiscal, que é comunicada ao estoque, que é comunicada à contabilidade e ao administrativo. Então, todos eles estão interligados. Todos os departamentos e setores, né? E o que a gente chama, que é o autor da empresa, é um sistema, é uma organização em forma de sistema, né? Então, através da tecnologia, através agora da informática, todos os setores se conversam, né? A venda que está fazendo lá a parte... Então, quando alguém faz uma venda, ela emite já a nota fiscal, o valor do produto já vai para a contabilidade, a contabilidade ali, ele já se reiu no setor de compras para a emissão, ele está no financeiro já emitindo o boleto, né? O estoque já repesa a reserva de qual é o produto e encaminha, né? A administrativa, no final do dia, já tem o relatório de todas as vendas, né? Então, todos os departamentos são interligados, todos os departamentos funcionam redondinho. isso que a gente chama lá que precisa ter uma gestão de processo, uma organização, um planejamento, né? Então, todas as indústrias e empresas modernas já adotam esse modelo aqui, ERP, que é de organização e controladoria. Tá, mas e diante disso aí, agora? Nós sabemos que é uma empresa, como que ela funciona, é uma organização, ele é toda uma organização de um sistema de controlado, mas e o nosso cenário? O nosso cenário é o mercado lógico, essa mudança toda que nós estamos vivendo. Existe algum desafio, né? Como é esse cenário para a gente ter uma empresa nova, ter um produto novo, né? O que mudou tanto, né? Do que a gente tinha alguns meses atrás, agora, um ambiente, um cenário que é totalmente diferente, né? Nós estávamos com uma uma prospecção de planejamento e de desenvolvimento do Brasil de várias questões, né? Houve essa parada inicialmente e agora está novamente em crescimento. Mas o que que mudou? Então, vamos lá para os serviços, para as indústrias, todo o modelo mercadológico, um cenário mercadológico totalmente diferente, né? Surgiu novos negócios, impulsionou as teleentregas, impulsionou a produção de máscaras, de bens de saúde, os remédios, muita coisa aumentou, mas outras também pararam, né? Então, para quem estava no cenário lá, vamos dar um exemplo, né? De shows, esse ano, cantores, toda essa área assim de lazer, ele foi afetada e vai ser quase uma das últimas que vão voltar a um padrão, digamos, normal, né? Enquanto outras também, ó, vamos ver lá a questão de ônibus também, o quanto que afetou o transporte de passageiros das indústrias, intermunicipal e interestadual, né? Houve uma mudança imensa, assim. Vocês notaram alguma coisa também nesse sentido, assim, de mudança de cenário nacional de vocês? que você já afetou ou vocês acham que está tudo normal? Jefferson, na Mastercom a produção só aumentou, correto? Só aumentou a produção de carne, para exportação, principalmente, para a China e para outros países lá, só aumentou. Exatamente. Aqui nós também tivemos alguns exemplos, mas grandes aqui, por exemplo, a milha, empresa de papel aqui triplicou a produção nesses meses. A venda de carros também dublou a venda de carros, comparável a dezembro, na hora que tem o maior número, assim, de pessoas comprando carros, né? Então, junho e julho, eles compararam o Natal de venda de carros. Não tinha carro para comprar. Eles não tinham carro para vender porque foi todo histórico. e é interessante, né? A gente pensava que poderia ter um cenário diferente, de recessão, de pessoal não estar comprando. Nós temos um aluno apresenta do Magazine Luiza, mesma situação, a venda foi tão grande que superou o do Natal. Então, são questões que às vezes você não, uma visão diferente do que está acontecendo, né? Assim como já falou da Master, mas eu já posso. Tati, vocês da empresa de vocês lá, vocês diminuíram as vendas ou mantiveram pelo menos? Bom, professor, nós na primeira semana ali quando começou, aí a gente teve que dar aquela parada que daí o pessoal estava segurando, não estava construindo. Mas agora dobrou, triplicou, estamos trabalhando a todo vapor. Quase em terceiro turno já. Sim, exatamente. Então, a demanda lá para cima principalmente está bem grande, o pessoal voltou a investir, a construir e para nós assim, o que está sendo mais dificuldade agora é a questão digamos do tempo, né? Que começou agora a chuva aqui para nós e pelo jeito vai em mais uns dias, mas em questão de venda e construção o pessoal está todo vapor. Acho que estão tudo com medo de morrer e estão gastando dinheiro. Que assim seja, que continue assim, né? Eu falei que teve muitas empresas, professor, que a gente tem os vendedores lá em cima que batiam, digamos, ali na época de outubro, novembro. Nossa, não estava fácil fazer vendas. Aí a gente perguntava para os vendedores, mas o que está acontecendo, né? Chegando no final do ano, o pessoal todos querem construir, reformar. Aí ele falava, não sei, não sei, o pessoal não quer abrir mão e nessas mesmas empresas, agora foi chegado depois ali, no mês passado ou mês anterior, e foi vendido assim, carretas. Daí o rapaz da loja falou assim, não, o pessoal que acha que está com medo de morrer e agora está gastando, estão investindo, estão mudando casa, estão construindo prédios, a cidade está crescendo, a economia está melhorando para nossa cidade. Isso que é uma cidade pequena ali de Minas Gerais, mas para você ver como realmente mudou assim até a visão do pessoal. Sim, correto. Vocês estavam prevendo alguma coisa assim ou não? Não, a gente, quando começou o começo ali do ano, antes de ter a pandemia, a gente até assim, achava que ia ser um ano bom mesmo por tudo que a gente já tinha passado em 2019, mas aí quando deu, a gente já ficou com aquele medo, principalmente em investir tanto em maquinários como aumentar mais a produção, questão de funcionários também, mas aí foi assim, aqueles primeiros 15 dias ali, daí depois só foi ingressando e a gente achou que está cada vez melhor. Apesar, professor, que vamos comentar também o outro lado da moeda, que as coisas para nós aqui, principalmente na nossa região, aumentou, custos. Exatamente. Teve combustível, teve aumento, a gente continua com o preço velho, mas não paremos, né? Sim, correto. Isso nós vamos entrar dentro agora de um tópico desse, nessa questão de custos mesmo, porque, hoje eu vi a notícia já que vai aumentar a gasolina 6%, 6 centavos, já está aumentando de novo, só claro que existe também essa questão, dependendo do cenário, eles se aproveitam, o pessoal se aproveita muito, nessa questão de aumento, muitos não tiveram, mas o governo quer arrecadar, então, diminuir impostos, não, totalmente ao contrário, estão criando um novo PIX, um novo imposto e a CPNF de novo para uma maior arrecadação, mas as indústrias têm que absorver, né? Às vezes, um custo maior agora nesse momento, mas é o que a gente estava tentando colocar, né? Então, o crescimento é geral, o crescimento em todas as áreas, né? Seja ela, como a Tati colocou também ali da indústria, seja ela, por exemplo, a gente teve carnes, insumos, todas as áreas, todos os setores estão com aumento na produção, né? E é um crescimento bem significativo, que às vezes até nem estavam preparados para tanto, né? Só para o ano que vem. Mas são essas questões que a gente está tentando colocar aqui, né? Nesses cenários metodológicos, porque se falasse isso no semestre passado, ninguém ia dizer, ó, o ano que vem vai parar tudo, mas vocês vão ver o vídeo dobro, ninguém ia acreditar também. Uma coisa assim que não dava para prever o que ia acontecer, né? Vamos lá. Professor, Oi, pode falar. Até eu quero colocar, assim, mais na nossa cidade, aqui, né, Major, é até a questão, tipo, dos microempresários, né, que são empresas mais pequenas, igual a gente tem aqui uma pessoa que presta as costuras. Então, ela até veio aqui em casa dias atrás e a gente começou a comentar, debater sobre isso, que até para a área deles, que eles falaram, assim, que eles não estavam preparados, tipo, em questão de ter bastante tecidos para cortinas e, né, essas partes de antecílios principalmente de casas, tipo, pano de prato. E ela disse assim que o mercado para eles esse ano, nossa, ela aumentou mais uma sala ali e conseguiu comprar tecido, digamos assim, por terceiros, pagando um preço ainda maior, mas para ela não parar, porque a demanda era muito grande. daí ela até mencionou que o pessoal está mais por casa, o que acontece? Começa a achar o que fazer e é realmente uma dona de casa que antes saía, uma professora que chegava em casa comia e já saía, agora fica em casa, olha uma cortina, está feia, ah, não, vamos trocar. Então, tudo até para eles que é uma microempresa pequena, né, numa cidade, expandiu, aumentou. É, isso é interessante, porque criou um novo mercado, como você falou, com essas pessoas, as pessoas ficaram mais tempo em casa, elas começaram a valorizar e verificar, observar questões em casa, né, então não só isso, por isso que eu disse, até tipo, eu vi bastante assim, entregadores, né, para quinto anoinhas, estava funcionando os restaurantes com teleentrega, quem estava com teleentrega estava produzindo igual, vendendo igual, então ele criou outros mercados, né, como você falou, de pequenos empreendedores, né, eles começaram a ter um, voltar a ter um lucro, voltar a ter uma competitividade perante os outros, né, e que estava parado, esse setor também estava bem parado, né, houve uma movimentação grande, aqui também, a gente teve as malharias, inicialmente tiveram uma parada, depois estão produzindo, assim, desde máscaras, de avental e outras questões, assim, um dobro da produção dele, então essa aqui é a questão também, há um outro cenário nesse momento, e que ainda vai perdurar pelo menos mais um ano, até 2021, 2022, continua igual, não vai mudar, mas vamos lá, continuando os nossos cenários, né, então quando a gente fala lá, então, algo que é o maior desafio de uma empresa, né, competir, em questão de produtos, de preço perante os outros, né, mas agora, como que vai fazer isso? Qual é a competência para se estabelecer? Principalmente, tá, estabeleci, estou ali, como que eu vou progredir e crescer com esses cenários, né, então isso que muda bastante, né, a estagnação, se você ficar parado, é bem aquela questão, assim, ou vem o outro, oferece um produto melhor ou mais barato, e te rouba, o cliente já muda, né, então a disputa, pelo mesmo consumidor, é muito grande, né, muitos produtos semelhantes, vamos lá, a gente pode lembrar de algumas questões básicas, assim, né, muitas questões agora, quase 80% está vindo da China, dos produtos, e como competir com o preço, ou seja, assim, não só produtos, alimentos também, né, então todas as áreas, assim, que trabalham com manufatura, e tal, e se exporta, como competir com essas outras, né, então a resposta é agregando benefícios e valores, né, então aí, óbvio, e aumentar, é, os seus clientes, né, então a questão principal agora, com o Mercosul, com os outros países, agora com, as fronteiras estão abertas, né, então, vou estar vindo de vários locais, e aí que vem a questão das melhorias, estratégia e pediológica, nós estamos num cenário muito competitivo, muito exigente, isso que nos coloca, assim, com os novos desafios, né, insistemos em anotar novos conceitos, de gestão, e sempre inovar, sempre colocar produtos diferentes, né, que vão além do tradicionalismo, né, então até uma questão, como a Tati colocou lá, que estava esquecido, que era cotínio, nas panas, e todos os outros, voltou a ser uma inovação, voltou a ser um ponto de venda, um ponto de demanda no mercado, até as pequenas coisas tem que ser observada, né, principalmente, assim, a mente aberta, ele se livrar de qualquer preconceito, e sempre pensando, assim, que limita a nossa visão, nossas mentes, né, tem que pensar muito mais para frente, então, assim, a questão de novos mercados, novos espaços, novos conceitos, né, que a gente tem para inovar. E uma dessas questões que a gente coloca lá, que é, que eu coloquei lá, que é o modelo Canvas, de planejamento, ali que a gente tem todo o planejamento do negócio, existe uma outra ferramenta, que é muito, muito importante, que serve a ter pessoal, né, então, até uma análise pessoal, e depois, você consegue, a hora que você entende ela, você consegue ter uma análise de qualquer tipo de negócio, que essa a gente chama de SWOT, né, Strange, Fairness, Opportunity, Intuitos, ou Força, Fraqueza, Oportunidade e Ameaças. No português, é com esse, lembro bem, vou dar uma dica para vocês nunca esquecerem, essa ferramenta chama-se FOFA, por quê? Força, fraqueza, oportunidade e ameaças, né, vocês vão ver ali que eu vou explicar para vocês como que funciona isso, e vocês conseguem ter uma, uma visão, vocês conseguem fazer de qualquer negócio, e eu quero que vocês ali depois, todo mundo já que tem que trabalhar na empresa, no negócio, ou no seu próprio emprego, faça essa avaliação, vocês já conseguem dizer, ah, a empresa está muito bem, a empresa está muito ruim, ela tem todo o potencial para crescer muito ano que vem, então é um quadro que toda empresa deve ter na direção, no seu conselho ali, seguir isso dali, zerar um e aumentar o outro, a gente vai explicar bem certinho, então essa se chama-se análise SWOT, que são uma análise de pontos positivos, negativos, interno e externamente, vamos dar aos exemplos, então essa matriz SWOT, ela trabalha em linhas e colunas, então a primeira linha, é tudo o que acontece dentro da empresa, então, vamos fazer primeiro uma análise aqui sobre nós, qual são os fatores que a gente tem, o que a gente mais tem de força, ah, eu tenho, vamos lá, eu tenho muita vontade de aprender, eu tenho muita experiência, qual é a sua força para você trabalhar, negativo, ah, sou pessimista, não acredito nas questões, ok, que oportunidade que eu tenho, ah, posso fazer novos cursos, estou fazendo um novo curso, estou querendo aprender, e qual que é a ameaça, ah, inflação, desemprego, tal lá, então você consegue, desde você, a qualquer outro tipo de negócio, fazer essa análise, fazer essa, você tem essa visão, então, no força, a empresa, vamos fazer sobre a análise de uma empresa agora, então, tudo o que necessita, citar todas as suas vantagens em relação à concorrência, para pensar se as melhores recursos, bem, serviços, vantagem competitiva, então, o que a gente consegue ter na empresa, ah, minha empresa é tradicional, tem um bom potencial, dependendo da região, nós temos uma equipe muito boa, maquinário, tecnologicamente bem, então, essa é a nossa força, mas qual que é o nosso item de fraqueza na empresa, isso é internamento, força e fraqueza interna, ponto negativo, por exemplo, assim, em relação à concorrência, os colaboradores, ah, nossos funcionários não são capacitados, nosso produto é de qualidade inferior às outras, então, em relação aos concorrentes, qual que é a nossa maior fraqueza? Nas oportunidades, o que eu posso agir de diferente, o que eu posso fazer de diferente, para se sobressair externamente, perante os outros, eu posso ampliar a minha empresa, eu posso abrir filiais em outras regiões, então, tenho várias outras oportunidades, nas ameaças, o que pode prejudicar a minha empresa? O governo, né, aumentar os impostos, a política de tributação, que nós estamos aqui, ah, o dólar aumentou demais, ou baixou demais, então, eu não consigo exportar, é, um concorrente entra no mercado da empresa, se ele é uma ameaça, então, aqui um resuminho, da análise SWOT, então, o que a empresa faz de bem? Qual é a melhor força que ela tem? Qual é a maior qualidade que ela tem? Que tipo de recursos, cúnicos, pode se aproveitar? O que vem com sua força, né, de oportunidades? Oportunidade tem disponível tendência, novidades, o que eu posso fazer de diferente? Já nas fraquezas, o que pode melhorar? O que tem de menos recursos que os outros? E os outros vêm com as suas próprias fraquezas? E a ameaça, que a ameaça pode prejudicá-lo, né, então, da onde que vêm essas ameaças? Aqui, a gente vai dar um exemplo bem prático, o Mato Bônus, né, então, análise de SWOT, que está ganhando a rede de Mato Bônus. Qual que é a maior força? Todo mundo sabe que eles têm uma, eles têm uma questão de marketing muito grande no mundo, né, então, e assim, várias lojas, acho que quase em todos os países. Então, qual é a maior força? O nome da marca, a reputação no mercado mundial. Grande número de lojas, uma constante inovação de produtos, uma constante inovação de produtos, então, eles estão sempre lançando novos produtos, algo diferente, né, e se adapta aos locais de implementação. Então, há, tanto que temos, por exemplo, na Índia, não pode ter hambúrguer lá de, de gado, né, de vaca lá, então, eles têm que lançar só o de porco, só o de bacon, ou ovo, ou uma outra coisa assim, né, a troca de investimento, publicidade e marketing, então, isso eles fazem direto ao mundo. Vamos lá. Então, o preço é sempre um preço competitivo, né, então, quem que não conhece, ah, com 12 reais, compra um, implementação de cadeia de suplementos just in time, ou seja, né, super rápida com estoque, né, presença com patrocinadoras em grandes eventos, então, associa filmes, desenha seus produtos, eles sempre estão com uma promoção, envolvidos em vários eventos mundiais, então, eles têm força muito grande nesse sentido, mas isso aqui, a primeira linha, isso daqui, é internamente, onde está discutindo a força, agora a fraqueza, agora a fraqueza deles, pouca variedade de alimentos saudáveis, por quê? Fast fruits, muitos são fritos, essas gorduras, fritos, né, então, existe aquela questão, assim, da alimentação saudável, atendimento lento, pedidos especiais, ou seja, se não for aquele que está no padrão, no cardápio, ele demora um pouco, isso já é uma fraqueza para ele, danos ecológicos da produção e dos seus produtos, ou seja, para produzir tal coisa, o que está ocorrendo, da onde que vem, né, má reputação quanto ao direito de funcionar as condições de trabalho, ou seja, um funcionário trabalha de 12, 14 horas direto, de pé, correndo em temperaturas altas, alto turnover, ou seja, rotatividade, né, então, os funcionários focam muito rápido, com pouca gente que fica vários anos, né, então, até a gerência, ninguém fica muito tempo, desconhecimento, a origem de alguns ingredientes, né, tem aquelas questões do que é feito aquele hambúrguer, do que é feito aquele recheio lá, do que é feito aquele molho, né, posicionamento mesmo ou menos, filtro segmento de correntes, ou seja, eles têm que apagar um pouco mais o produto, o que o melhor não tem, isso eu acredito que seja fraqueza, forças e fraquezas internas, agora, já na área externa do mercado, eles têm como oportunidade as novas tecnologias, então, redução de recursos, ou seja, aquelas máquinas ali que já a gente faz o refrigerante automático, o sorvete, o pedido seja mais rápido, faça o pedido pela internet, isso pega lá, então, tem algumas questões assim, que eles acham que as novas tecnologias ainda podem ser aproveitadas como oportunidade. Quanto à questão ainda recorrente, falta de tempo na população, ou seja, eu preciso de um lanche rápido, eu preciso de uma comida rápida, porque eu tenho que trabalhar, então, eles ainda acham que isso é um fator de tempo da população como uma oportunidade. Aumento de população em questões sociais, traz oportunidade de parceria com instituições de caridade, então, eles usam muito aquele personagem deles lá para fazer nos orfanatos, e algumas questões assim, campanhas grandes, utilizando a marca. Eles acham que isso pode atrair mais clientes para isso. Consciência por alimentos saudáveis, traz oportunidade de mudança de cardápio, então, agora eles estão fazendo aquele hambúrguer de peixe, de frango, só salada, oferecendo agora, em vez de pão, só um pote de salada, então, eles estão vendo uma outra oportunidade de utilização dessa mega, questão de lojas deles em todo o mundo, mas com essa questão de ter um alimento mais saudável. O que ameaça para eles? O que eles encargam na questão da alimentação, de festa de fruto, como uma ameaça externa? Primeiro, o mercado de festa de saturado, ou seja, nós estamos numa mudança também de cenário e mercado lógico, que todo mundo agora prefere, ou é o slow food, ou seja, alimentos feitos, cozinhados, preparados, e que sejam mais saudáveis, que possam se alimentar. Então, uma ameaça é esse tipo de fast food, agora está com algumas locais já saturados. Descente de alimento por mais saudáveis, continua aquela questão que volta, e de onde que vem os alimentos, os alimentos mais saudáveis. nascem mais estabelecimentos com a proposta de fast food para alimentos, mudança na recomendação da visa. Então, a visa está entrando, o que é feito e tal, o hambúrguer, da onde que vem esse molho, que tem registro do alface, da onde está vindo, se é de agricultura saudável ou não. Então, são regras maiores para alimentação. Então, eles acham que isso é uma ameaça. Então, pode vir com essa análise aqui, de uma grande empresa, que é a McDonald's, eles mesmos já conseguiram notar todos esses pontos, e tem uma visão geral de como está o negócio deles, a nível mundial. Então, só nessa análise, qualquer negócio nosso, qualquer empresa, se consegue ter, já sabe como ela está. primeiro a parte que é interna e a parte de baixo externamente. Então, a gente consegue fazer uma análise de qualquer empresa com análise suporte. E a moda ferramenta mais utilizada. E daí, por que que eu digo como você usa isso anualmente em planejamento? Por que? Você tem assim, aumentar a coluna das forças, diminuir de fraquezas e ameaças. Então, e cada vez criar mais oportunidades, né? Então, você sempre coloca isso com planejamento de zerar essas colunas aqui e aumentar essas colunas aqui da direita e da esquerda. A direita e aumentar a esquerda. Então, se consegue fazer, se faz isso no início do ano e no final do ano vamos fazer uma análise de como foi esse ano, né? Para o ano que vem. Então, conseguimos diminuir nossas fraquezas, nossas ameaças, aumentamos nossas oportunidades, aumentamos nossa força. Então, isso aí é um quadro geral que você tem permanente da empresa, né? Passando agora, isso foi a primeira semana que conseguiram verificar. Nessa segunda semana vocês conheceram os técnicos em meta-libração dos cenários, né? A teoria do ambiente organizacional e essas duas análises que nós estamos fazendo lá. entre o ambiente interno e o ambiente externo, né? Porque muitos fatores influenciam no nosso cenário, nas vendas, na nossa empresa, né? Então, a gente chama de macroambiente invariável. Primeira questão, ambiente demográfico, né? Então, aonde que está? O que faz? A cidade, a população que é mais jovem, mais velha, como que isso pode afetar os nossos negócios, né? Ambiente natural, né? Quais recursos e insumos estão relacionados com a nossa matéria-prima? Aconteceu alguma coisa? Da onde que ele está vindo? Como a gente colocou agora, há insumos. Muitos insumos são importados, aumento do dólar, né? Houve um furacão lá no tal país, então triplicou o valor, né? Ambiente econômico, como a gente está colocando assim, né? O que afeta diretamente para nós a variação campeal? Ambiente tecnológico, surgem cada vez novas tecnologias, né? E isso, como que a gente vai incorporar essas oportunidades para o mercado? Por exemplo, agora, vamos utilizar nosso cenário atual, é muito, muito, muito agora aumentou o e-commerce, né? Então, as vendas pela internet, o atendimento pela internet, videoconferências, próprias vendas, como a Tati colocou ali também, lá, do pessoal vendendo norte, nordeste, a região de Minas, ali, então, é tudo pela internet, é tudo a questão de pedido, irmão. O que muda também o ambiente político e legal, né? As novas leis, né? O que que isso vem tido? A regulamentação, uma alteração agora, o que que isso vai mudar para a nossa empresa, né? E até a questão cultural, né? Como assim, o que que afeta, como nós estamos atuando social e culturalmente na nossa região, né? Como que a sociedade nos vê também? Então, tudo o que acontece, assim, no macro, tem reflexo direto no micro ambiente, ou seja, na nossa empresa, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó, o governo de São Paulo aumentará a partir do próximo ano o semestre de mercadorias atualmente é 12%, o nosso era 18%, acho, não? Alguém aí que vende bastante? Nossa é, se não me engano, já é 18%, então, essa modificação afeta diretamente as nossas vendas, né? Então, o que acontece em outros estados, em outros países, até vai repercutir diretamente também nas nossas vendas, né? Um outro exemplo, as pessoas têm preocupação com o seu corpo, em função desse comportamento, houve aumento à busca de especialista da área de saúde, que é o CELIN, no processo de emagrecimento e nutrição de qualidade física. Ou seja, a pessoa está pensando em cuidar melhor da saúde, houve uma oportunidade de várias franquias, oferecer agora várias questões estéticas, né? Procedimentos estéticos a nível de franquias. então, houve um fundo no mercado, houve um aumento nessa área, uma oportunidade de mercado, né? Um outro exemplo, Alguns especialistas têm condenado o uso de farinha branca, por esse motivo, as empresas produziam pães com farinha branca reduziram suas vendas, né? Então, valorizou aquele lá, eu quero agora um pão italiano, eu quero um pão com sete grãos, voltando àquela questão da tendência de alimentação mais saudável, né? Um exemplo também, desejo para os celulares, cada vez mais moderno, tem aumentado que boa parte das pessoas não tem mais interesse de que telefones residenciais. Quem ainda tem telefone residencial, hein? Pessoal? Quem tem telefone fixo? Todo mundo dormiu? Em casa? Não, só na empresa. Pois é, mas essa é uma das tendências, né? Quem mais? Vamos lá, vamos lá, Carla, Márcio, ainda tem telefone fixo em casa, Márcio? Eu tenho em casa, professor. Tem, Lili? Nossa, eu ainda tenho também, né? Mas eu já estou pensando em desligar também. Mas é uma mudança, né? Uma mudança, assim, que o que era antigamente, né? Eu digo assim, né? Antes da agenda da telefone era a nossa cabeça. A gente conseguia guardar em torno de 25 números na cabeça. Eu acho que agora a gente consegue dizer cinco números completos do telefone sem consultar o celular. Ainda conseguem? Rosemary, hoje está quietinha, Rosemary. É uma mudança, né? É uma mudança da mente tecnológica, né? Então, essa mudança ali de... Eu estou ouvindo, professor. Está ouvindo, está fazendo janto e ouvindo, né? Que bom, vamos lá. Uma outra questão bem grande agora é dentro da empresa que ela, dentro da teoria organizacional que a gente falou de sistema e tudo mais, são três toques que a gente coloca aqui bem grande, que é a homeostanásia, que é o equilíbrio na empresa. Então, a autorregulação, quanto meio externo e interno, seja, quando a pessoa consegue visualizar oportunidades, as fraquezas, as forças que a gente colocou lá em equilíbrio, né? Então, ele consegue, opa, se tem uma ameaça, eu posso transformar ela em oportunidade, né? Então, ela consegue lidar com algo nesse momento de pandemia, não entrar, que a gente chama da entropia, que é uma tendência à desintegração da informação e energia do sistema, ou seja, a entropia é o que a gente tem que evitar dentro da empresa, né? E é o desastre. É que é a questão, assim, de não se mais se encontrar nos processos, começa a desabar tudo, Começa a não dar certo mais nada dentro da empresa, né? Isso se chama sentropia, né? E o que faz, assim, começa aquela relação, o setor de compras não está conversando com o setor de estoque, não está conversando com a contabilidade, começa a gerar atritos, a equipe não está trabalhando em sintonia, não está mais em uma estanácia, que a gente chama, e ela começa a se desintegrar a empresa, a gerar mais conflito, mais problemas do que soluções. Isso é entropia, então, isso que é evitado dentro das empresas. E o que é, tentando sempre, é a sinergia, é juntar todos os pontos fortes, toda essa sintonia dos departamentos para aumentar a solução, para todos trabalharmos em equipe, estão tudo aí, vem toda aquela questão de valorização de pessoal, de cada funcionário, de trabalhar, de ter líderes e não chefes, de transformar toda a nossa força em uma sinergia conjunta, uma sintonia. Então, a entropia, a sociedade é o grau de desordem de um sistema, um sistema tende ao equilíbrio, tende a esgotar-se, ou seja, a tendência das estruturas diferenciais é mover-se para a solução, à medida que os elementos que compõem se acomodam em desordem aleatório, ou seja, conflitos dentro da empresa, objetivos diferentes de cada setor e não em cinco minutos. Isso corre, então, para estar listado de outro ensinando que consome toda a energia da empresa em vez de ser utilizada para o bem, é utilizada para o mal, ou seja, é uma degradação da empresa. Já a sinergia é o contrário, que o ajuste entre as diversas funções da empresa, ou seja, todos trabalhando em sintonia, atividades distintas e individuais afetam umas às outras. E aí que vem a questão da administração da liderança, para todos termos uma unicidade na visão. A organização fala aqui, principalmente os critérios estratégicos para o atingimento dos nossos objetivos, da nossa missão da empresa, que foi muito importante para nós. dentro ainda da análise do ambiente externo, que a gente coloca lá do que pode ser afetado externamente, das ameaças, os fatores externos que nós temos ali de oportunidades, mas principalmente de ameaças, a gente tem que fazer uma avaliação que a gente chama das cinco forças de pórter, que é uma ferramenta também muito interessante, só que focada no ambiente externo, lá, na análise de suporte, que é a ameaça do ambiente externo. Então, essa ferramenta, ela tem, influencia na capacidade da empresa atender esses clientes sobre o terrolo. as cinco forças de pórter funcionam como pilares para a empresa. A ideia de que cada um pilar seja machucado, a empresa precisa reavaliar o seu posicionamento estratégico do mercado, ou seja, ela dá uma chacoalhada, ela é uma ferramenta para dizer assim, tá, nós estamos aqui, nós temos que melhorar, não podemos ficar igual, né, o que que não pode, o que que nos afeta, né, então, essa análise é feita da seguinte maneira, vamos pegar um produto que vocês têm principal da empresa, né, existe outro, pode surgir outro produto que substitua o nosso? Uma da primeira pergunta, né, pode outra empresa produzir algo novo, entrar uma outra empresa produzindo um produto igual o nosso ou melhor? Qual o poder de negociação dos clientes? Eles pagam a vista, a gente pode oferecer outras condições para eles? Qual o poder de negociação dos fornecedores? Posso achar outros fornecedores em outras regiões que forneçam o mesmo produto ou melhor com preço diferenciado? Revalidar entre os concorrentes, existe, né, existe uma competição, como nós estamos nesse cenário, então não é uma coisa ruim, na verdade, é uma análise de como a gente melhorar o nosso produto e diminuir as ameaças, né? Então, vamos lá, o poder de negociação dos fornecedores, são os fatores que podem aumentar de melhor poder, né? Geral de defesa do mesmo, custo-produção, como a gente colocou, ameaça e perdão de substitutos, a rivalidade entre os clientes, ameaça de novos concorrentes, poder de negociação. Então, são cinco perguntinhas que a gente consegue ter toda uma análise do que pode afetar o nosso negócio e o nosso produto. Como que funciona isso? Vamos dar um exemplo na prática. Forças de corte. Alguém gosta de chocolate aí? Ninguém gosta de chocolate? Ninguém gosta de chocolate? Eu, 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 eu. Eu sou de gostar de chocolate. Eu gosto de chocolate, hein, pessoal? Só me dando a dica. É o aniversário. Ah, é? Que bom, parabéns. Quem gosta? Pode mandar. Já vamos contar para a gente para você. Não, pode vir tudo em chocolate. Pode vir tudo em chocolate. Tá bom, Tati. A gente leva chocolate para você lá. Vamos dar um exemplo na prática ainda as forças de, as cinco forças de póker, né? Que é a Rachel, que é aquela fábrica de chocolate, né? Que a marca de chocolate fez no mercado. Porque nós temos ali diversas lá, para nós ler diversas marcas de chocolate lá. E para ela entrar no mercado brasileiro, ela teve que fazer uma análise, essa análise sobre o watch dela. e depois, quando ela verificou as questões de ameaças externas dela, ela fez um quadro sobre as forças de póker. Então, todas as empresas de mercado fazem essas análises de póker e depois as forças de póker para poder ter um planejamento, ter uma visão do que vai ocorrer no mercado. Então, o que eles conseguiram avaliar sobre o mercado novo de chocolate? O poder de pagamento é a empresa com fornecedores. Concentração de fornecedores, eles tinham que achar algum fornecedor para se diferenciar. A importância do grid enquanto matéria-prima, então, para eles terem um produto que conseguisse não só competir, mas ficar melhor que os concorrentes, eles tinham que ter uma matéria-prima muito boa. Eles já viram nessa questão. Então, poder de barganha em achar fornecedores bons e que a matéria-prima fosse a melhor possível. ameaça de produtos substituídos. Então, com essa grande variedade de chocolate, prospeção de clientes substituídos e vegetais de produtos. Então, sempre lançar produtos novos, não ficar parado. como surgem diversas marcas, eles não podem ficar sempre no tradicional. Eles viram que eles têm que estar lançando um chocolate a cada três, quatro meses de modelos diferentes. Pode ver que eles lançaram o tradicional, depois agora vem aquele 60% de cacau, com 30% de cacau, agora com frutas e outros. Eles sempre estão lançando produtos diferenciados. Rivalidade aos clientes. Então, existem muitas marcas fortes de chocolate, mas pouca diferença entre os produtos. Por isso que eles notaram que eles podiam lançar diversidade de produtos e já iam ter um modelo diferente no mercado. Ameaça de novos entrantes. Então, ou seja, conforme a questão legal de regulamentação das leis, investimento de autologias, instituição, marcas já consolidadas. Então, eles podem, desde ter um concorrente internacional ou ser lançado, por exemplo, Cacau Brasil ou alguma questão interna, eu diria ser um concorrente de produtos novos. Então, eles estão sempre de olho nessa questão também. Poder de baganha dos clientes. Então, eles aumentaram o tipo de cliente, seja ele aquele que tem um produto que é barato, que atende uma demanda de clientes, como ter aqueles produtos mais diferentes, que possam agregar valor ao produto deles. Então, eles começaram com produtos e serviços substituídos. O preço para o comprador é decisivo. Então, ainda eles notaram na pesquisa deles quando eles fizeram isso aí que muitos vão pelo preço e outros pela qualidade. tem que ter produtos nas duas áreas. Preços produtos baratos que atendem a toda a população como para aqueles mais refinados que preferem um produto de maior qualidade. Então, volta toda essa questão lá de ter um fornecedor que forneça uma terapia diferenciada e validar entre os concorrentes, ficar de olho sempre nos seus concorrentes, ver o que está entrando em produtos novos no mercado. não se consegue isso e funciona para qualquer área, qualquer lugar de negócios que vocês tenham. Não importa, seja indústria, seja de serviços, seja de empresas, prestação, qualquer um deles. Essa força de porto tem essa análise. Até o Márcio, está não escutando o Márcio? O Márcio trabalha na área de serviços também, isso aqui se encaixa muito bem para ele nesse sentido também, que fora empresas... Está escutando, né, Márcio? Opa, estou escutando. Então, só estou colocando essa análise SWOT até para você como prestador, quase é um prestador de serviço e autônomo, os dois, né? É, exato. Isso daí encaixa tanto a análise SWOT com essas forças de porto, até para a sua área. Para a questão de clientes, para ver como que está a empresa, como que está o teu serviço. você consegue fazer essa análise com essas duas ferramentas também. Eu acho que para você também, né? O que o serviço no início diminuiu, agora já aumentou o dobro também, né? Você estava comentando ou não? Sim, sim, até a gente já tinha comentado aqui quando a pandemia veio, a gente teve um salto grande ali, porque o pessoal em um primeiro momento ficou desconfiado com o futuro, como seria, né? Então, não fariam a compra de produtos novos, então, eles mandavam para manutenção, daí entrou a gente. É, entrou na mesma questão que a Tati estava colocando ali, como pequenas empresas ou até pequenos serviços que estavam com uma demanda reprimida aumentou muito isso, no teu caso também isso, né? Só verificar as questões que estavam em casa paradas, todos os equipamentos parados, opa, isso aqui ainda serve, só consertar, né? Exatamente. Outra coisa que a gente percebeu ali na empresa foi a demanda grande por produtos de informática, por exemplo, o notebook, até os notebooks ali saiu bastante, sabe? É, eu verifiquei até a questão de monitores e outros equipamentos não estudaram assim, né? Ah, câmera para computador, desktop, o pessoal estava louco atrás também, né? A demanda para a videoconferência foi melhor. Já estavam jogando fora, já tinha sido jogado fora bastante coisa disso. Pois é, é uma outra demanda, né? Então, obrigado pela colaboração, hein, Márcio? Ok, obrigado. Então, pessoal, essas forças ali voltando aqui, né? O poder de negociação, a realidade de concorrentes, a ameaça de entrada em nós concorrentes, a negociação serve para qualquer tipo, né? Então, a gente foca diretamente naquela coluna de ameaça externa da análise SWOT. Então, como diminuir aquilo ali? Como eu já falei, ele aumenta da esquerda, a coluna da esquerda aumentar e diminuir totalmente a coluna da direita, seja interna ou externamente. Então, na externamente, pode a gente utilizar essa ferramenta de pórter, que é uma análise de essas cinco questões aqui de momento. Ainda dentro dessa análise do ambiente externo, né, do ambiente que a gente está fazendo a análise, né? Então, a gente junta muita questão assim, os vários cenários, né, os vários cenários que possam acontecer, né? Então, não só um cenário fixo, né? Daí, entra assim, ajuda do direcionamento sendo planejado estratégico, ferramenta utilizada, possibilidade de entender as forças internas e externas que agem, né? Quais são os valores de vantagem competitiva, né? Então, a estruturação desses cenários, é como se a gente disse, até o ano passado, assim, por mais que a gente criasse diversos cenários que pudesse acontecer esse ano, né? Se fosse lá em, nós estamos em agosto do ano passado, se a gente rejeunasse um ano atrás ali, em agosto, quando a gente estava no segundo semestre, ela dissesse para vocês, ó, esqueçam tudo, vocês vão ficar parados, tudo vai ficar fechado no ano que vem. Ninguém ia acreditar se alguém fizesse uma previsão dessa, né? Então, o dólar estava 3,48 o ano passado, hoje está 5,46. Então, são cenários, assim, que foram, que modificaram muito, né? Então, foi essa questão mesmo ali, gente, quando a gente faz uma, mudar essa visão ali da construção de cenário, nós temos que entender de cenário fenológico por diversas áreas, né? Desde, a gente chama assim, da bem pessimista para a otimista e o meio-terno, né? De construir diversas visões do que possa acontecer. Uma delas, então, para fazer tudo isso, Para você ter essa visão é criar essas matrizes de lote, né? E você consiga colocar todos esses fatores ali dentro. Então, o que a gente tem de melhor dentro da empresa é o que a gente pode que tem mais, possa criar mais oportunidades para enfrentar um cenário que vem por aí. Então, o que a gente colocou agora é o nosso crescimento de empresa, o crescimento de todas as áreas, das empresas, de negócios, e o crescimento do Brasil está em uma vertente, assim, um crescimento muito alto, é uma previsão bem grande, né? Alguns economistas já colocam que possa ocorrer uma estagnação nos primeiros meses de 2021, apesar de todo esse crescimento, né? E ainda a vacina e o retorno das atividades normais só passam a ser no segundo trimestre de 2021. Então, até lá ainda há vários fatores que possam influenciar. uma dessas questões é sempre essa ferramenta que a gente utiliza, né? Para ter essa visão tanto das variáveis controláveis que a gente possa ter a produto, que a gente possa controlar matéria-prima e como incontroláveis, como aumento do imposto, dólar e tudo mais. Ou seja, toda empresa separa e seleciona as iniciativas estratégicas com base na avaliação do seu impacto sobre o seu desempenho e os indicadores estratégicos. Sempre lembram esses termos de indicadores estratégicos no início do ano e uma reavaliação no final do ano. Nosso mundo mudou tanto, mudou, está mudando, seja ele tecnológico, seja ele sociocultural, seja ele de momentos que possam afetar todas as empresas ou o melhor ainda que está ocorrendo, criando novas oportunidades. Muito depende do como a gente agir nesses momentos, de como a empresa está organizada, sempre buscando a sinergia e não a entropia. Pessoal, depois nós começamos a terceira semana, mas ela é a semana que vem. gostaria de abrir agora para a gente discutir um pouquinho se tem dúvidas, se dá um depoimento, se entenderam, se a análise é ótima. Vamos lá, pessoal. Agora, acordem, por favor, todo mundo acordando. Amanda, Carla, estão vindo, Sidmar, vamos lá. Débora, Elisa. Tati, você já fez análise ótima e fez alguma vez? Professor, já foi feito, um pessoal veio e fez para a gente. você tem ela ainda lá ou não? Não tenho mais, mas até a gente comentou para ano que vem para o pessoal do SESI vir de volta para a gente debater sobre isso, que como diz, né, professor, o mercado está bom, só que mesmo assim a gente tem aquele medo de investir, tem medo de o que será do próximo, por mais que a decorrência seja ser melhor, mas dá aquele medo, né? Então, seria bem interessante a gente refazer de volta. Eu acho assim, Tati, você tem todas as condições, você, de fazer isso agora, sabe? de você montar, se tiver, posso ajudar, nós estamos à disposição ali, né? Mas como você sabe, ele é muito melhor quando você já, você está dentro da empresa e você conhece todas essas questões para poder colocar ali do que alguém até externo que não conhece certo, né? Então, você já sabe como você colocou ali do que estava afetando lá, o que podia ser de ameaça, né? Qual é o ponto mais fraco interno ou criando oportunidades agora com aumento de vistas, né? Então, a gente vai passar a matriz corretinha ali, que é o Canvas ali, até para você criar com a tua equipe ali, depois discutir, né? Assim, com algumas pessoas chaves dentro da empresa, né? Certo. Para você fazer essa avaliação, assim, que você tem todas as condições já para fazer isso. Uhum. Que você já consegue até tratar agora ter um planejamento do que vai ocorrer no ano que vem, né? Sim. Até com o crescimento das vendas que vocês têm e o que vocês precisam para o ano que vem e você já tem um direcionamento, como se diz. Isso é uma análise. Depois, vem todo aquele planejamento estratégico de como conseguir atingir esses objetivos. Mas essa é uma fotografia da empresa, né? Então, acho que a gente pode discutir depois e se você precisar eu te ajudo a você fazer essa análise da empresa, sabe? Sim. Essa vai ajudar muito para vocês ali dentro da empresa. tem mais, pessoal? Jefferson trabalha em que setor lá da Master? Gabriel. Oi, Gabriel. Estou aqui, professor? Estou comendo. Ah, pensei que você estava usando a coelha de chimarrão já. Está guardada? Está trabalhando, Gabriel, ou não? Estou trabalhando no Auto Center. No Auto Center. está trabalhando no Auto Center. Essa também é uma oportunidade. Na qual Auto Center que você está? É o Auto Center Românio de Paponuba. Ah, olha aí, essa aí para você fazer análise de lá do SWOT, é bem interessante. Já ganha pontos com o chefe. Professor, eu estava pensando que nem a porta de sistema. Alguém quem está de empresa pode ser uma empresa de médio porta, na verdade, para compensar, pagar, manutenção de sistema, essas coisas. Na verdade, é terceirizado, não é? Isso. Normalmente, em pequenas empresas, eles têm algum, não têm todos os sistemas interligados, não é? Então, por exemplo, a contabilidade é feita externamente, é terceirizada, não é? Então, alguns setores da empresa ainda são terceirizados. Outras, não, tipo, emissão nota fiscal, vendas, compras, estoque, normalmente já integrado, né? Deve correr por vocês lá, né? A nota fiscal e o financeiro integrado. Não sei se o estoque, se tem estoque ou não. É, na verdade, sim, até o estoque acompanha, só que não é o estoque certo. Isso. Como a gente trabalha muito, né? Muito corrido, por exemplo, tem um carro para arrumar, chega a peça, já não dá nem tempo de lançar, já tem que montar, tem que, né? Para não deixar acumular e assim, às vezes, é feita a saída da peça e não é da adentrada. Exatamente. Esse é já um ponto, né? Por isso que eu disse, que é muito interessante até essa análise sótica, porque a empresa não se trabalha, já ia acusar isso, né? Seria internamente um ponto fraco, né? Para melhorar, né? A questão de estoque, do que está ocorrendo, né? Então, pode ver, se você fizer isso, você vai identificar vários pontos ali e não importa o tamanho da empresa. é uma análise que é muito legal assim, do que possa melhorar dentro da empresa internamente, né? Como se diz assim, ela não precisa ser de médio porte para ter integrado as serviças. Ele facilita, né? Por exemplo, se essa peça de estoque lá tivesse, quando chega ali, tiver o controle, um código QR Code e tivesse integrado o estoque com vendas, com tudo, você só passava o código de barras ali, o QR Code, ele já lançava direto, você não precisava lançar, Sim. Não afetaria, né? É. A gente precisaria o processo, né? É. Mas você reparou, né? Porque hoje, para dar uma nota no sistema, você precisa puxar o código de barra, baixar a nota, né? Pelo portal do nosso escala de toques. Às vezes, cadastrar a peça, cadastrar o preço dela, se ela é... O dinário, depois o custo do serviço, né? E daí tem aquilo do ICMS também, que conta, óleo, é outro, né? Isso. São várias, são vários, literalmente variáveis, né? Que alternam, Às vezes, a nota demora mais para preencher do que o próprio serviço. É verdade. Ah, mas é bem interessante, mas essa pode, ó, a hora que chegar um tempinho, aí já vai, até para você, que isso vai ter ali dentro da matéria, né? Mas, talvez uma hora você só imprimir esse quadro ali e fazer a... como vocês estão dentro da empresa. Sim. Obrigado. Mais alguém, pessoal? de reversão. Professor? Diga. Está vendo como é que todo mundo está trabalhando sobre pressão ultimamente? Aquilo que nem chega alguma coisa do correio ou transportadora, aquilo que não dá tempo nem de lançar, já está... Meu Deus, é loucura. é isso que também eu prestei atenção de várias pessoas estão com essa mesma questão mesmo, de um aumento, assim, de uma velocidade, seja de serviço, de produtos, assim, mas é tipo tudo para ontem, né? Exato. O rápido, assim, que está vindo e está ocorrendo, às vezes, não temos tempos, assim, para tentar organizar tal coisa em seu lugar, né? Ele está vindo tão intenso com essa mudança toda aqui que literalmente não dá para parar, né? Acho que deve estar ocorrendo ali com vocês direto isso também, né? Ah, saiu uma venda aqui, já tem que entregar o produto, o cliente já está pedindo, já está chegando o outro, já está apontando matéria, tem que ir atrás de matéria-prima. Sim. É, e como o professor falou ali das empresas nós ainda temos a contabilidade que é feita por fora, né? Porque a gente não faz em carno dentro da empresa. Aí, quando chega para fechar, olha, a gente quase quebra a cabeça. A gente não vai dar nota, né? Da onde que veio isso, né? Aham, exatamente. Você não vai tirar da nota, tem que tirar a nota. Então, é aquilo que, quando dá tempo, a gente dá aquela anotadinha, né? Mas, senão, é... É, é isso que a gente fala ali, né? E tem que cuidar com o que a gente chama de entropia, né? Porque essa... Chega tantas questões que, às vezes, começa a fazer a desorganização, né? Porque tudo que você tinha organizado e os fatores e tudo que você seguia num trâmite está sendo atropelado, né? Exatamente. Algum momento vai ter que parar e dizer, opa, calma, vamos organizar, né? Vamos organizar de novo, né? Vai ter que chegar esse momento, né? Mas é geral mesmo, é, se está reta que bastante gente está falando a mesma história, mesmo, assim, como o Gabriel falou, chega uma coisa já está saindo, ele aumentou, aumentou muitas questões ali de serviços, de produtos, assim, muito rápido a demanda, e mais, pessoal? Carla e Isabela, onde ela está quietinha, lá de três barras, e mais? Jefferson, João, o Márcio já contribuiu conosco, o Marcos, a Rosemary, a gente não quer repartir a janta para a gente hoje, por isso. Certo, pessoal? Se não tiverem mais alguma dúvida, para tirar dúvidas ainda, nessas primeiras, segunda semana, né? Na semana que vem, a gente tem o mesmo bate horário, nessa sala. nós vamos continuar com a terceira semana, lembrando que semana que vem também, já comecem agora, dar uma olhada no momento review, para fazer um tópico, e escrevem 20 linhas, postagem até semana que vem também. E na quarta semana, nós temos lá a prova, a mudança agora da prova online, que é a hora que vocês começarem a fazer, vocês têm duas horas para realizar a prova online. É só as mudanças, pode ver lá que é o... Oi? Na quarta semana, o dia que vai ser para fazer a prova? Ele abre o link ali na quarta semana, né? Na quarta semana, você tem... Pode escolher de segunda ou sexta-feira para fazer a prova. Você escolhe o horário e o dia para fazer a prova. Ele abre a semana em prova para vocês, mas entra na última semana, na quarta semana. Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Pois é, professor, eu perdi ali no começo que o professor ficou, essa prova, no caso, ela vai ser descritiva? Online, mas descritiva, como bem? Não, não. Objetiva, só de assinalar. Ah, ok. Ele é parecido com os exercícios ali na prova. Tem cinco opções e você assina a aula. Hum, bacana. Tá bem, tranquilo. Adel, você fala alguma coisa? Professor, você vai mandar essa aula para nós? tem um link? Sim, tanto a aula é gravada, né, eu vou deixar no YouTube para vocês, e eu passo o link, como eu deixo no Google Drive toda essa apresentação sempre para vocês ali, para vocês conferirem. Eu vou rever ela, porque eu não vi o começo, aí eu quero rever. Não, tranquilo, ela está gravando, estou gravando ela, ela vai estar no YouTube. Aham, tá bom. Obrigada. pessoal, eu agradeço a participação de todos, então, nessa semana, se não que vem, de novo, 19 horas, estamos aí, para a gente continuar, daí. Muito obrigado, desejo uma boa noite para vocês, um próximo ano, e se cuidem. Obrigada, para você também, professor, fica com Deus, se cuide. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite.